Seja bem-vindo à docentésima, trigésima, oitava aula do curso de trigonometria do canal Passa a Passo. Nesta aula, ele resolveu este exercício que pede o seguinte e determine o conjunto verdade da equação. Cosseno de 2x menos cosseno de x. Bom, gente, primeiro passo aqui para resolver este exercício. Eu vou pegar este menos cosseno de x, vou passar para o outro lado da igualdade, para o lado esquerdo. Então, vou ter o quê? Cosseno de 2x mais cosseno de x igual a zero. Por quê? Porque se aqui está negativo, do outro lado da igualdade vai ficar o quê? Positivo. Se desse lado subtrai, do outro lado faz o quê? Vai somar. Então, quando você muda o lado da igualdade, o que você faz? Você muda a operação. Então, vou ter cosseno de 2x mais cosseno de x igual a zero. Próximo passo. Vou aplicar a fórmula que transforma a soma do cosseno de dois arcos em um produto. E aplicando, eu vou ter isso aqui. Cosseno de 2x mais cosseno de x vai ser igual a 2 vezes cosseno de x. De 2x mais x sobre 2 vezes cosseno de 2x menos x sobre 2. Por quê? O 2x aqui equivale ao p da fórmula. O x o quê? Então, aplicando, para substituir e colocando nos lugares certos, a gente vai ter isso aqui. Prosseguindo, nós teremos 2x mais x, 3x. Então, teremos 3x sobre 2. 2x menos x, x, não teremos x sobre 2. Então, vamos ficar com isso aqui. Cosseno de 2x mais cosseno de x vai ser igual a 2 vezes cosseno de 3x sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2. Isso vai ser igual a zero. Agora, prosseguindo, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui este elemento, cosseno de 3x sobre 2, e vou igualar a zero. Por quê? Porque o produto é igual a zero, então eu posso fazer isso. A próxima etapa vai ser substituir este zero por o cosseno de um arco que seja igual a zero. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desta conta ou através deste Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Vamos lá. Qual é o arco cujo cosseno é igual a zero? Bom, se vocês se lembrarem aqui do ciclo trigonométrico, vocês devem perceber que o cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Se eu quero um arco cujo cosseno é igual a zero, basta vir aqui e pensar. Caramba, qual arco tem x aqui igual a zero? Bom, eu tenho dois. Eu tenho um arco de 90 graus que tem aqui, x igual a zero, y igual a 1. E o arco de 270 graus que tem x igual a zero, y igual a menos 1. Qual destes dois arcos eu devo utilizar? Simples. É sempre o primeiro na ordem crescente. O primeiro na ordem crescente que é o arco de 90 graus. Portanto, eu direi, cosseno de 3x sobre 2 é igual a cosseno do arco de 90 graus. Próxima etapa. Vou converter o arco de 90 graus para radiano. E com isso eu terei 180 graus que está para π, 590 graus que está para x. Vou multiplicar em x e vou ter 180 graus vezes x igual a 90 graus vezes π. Isolando x, vou ter que x é igual a 90 graus vezes π dividido por 180 graus. Próxima etapa, vou dividir em cima e embaixo por um divisor comum, que é o próprio arco de 90 graus. E com isso eu terei o quê? π sobre 2. Então, posso dizer assim que o valor em radiano do arco de 90 graus é π sobre 2. Portanto, eu terei, cosseno de 3x sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2. Cheguei nessa etapa. Devo lembrar que as equações trigonométricas do tipo cosseno de x igual a cosseno de α se encontram em dois casos. O primeiro caso, quando as extremidades dos arcos de medida cis e α são coincidentes no ciclo trigonométrico com relação ao eixo da abcissa. Aí você fica a pergunta, por que com relação ao eixo da abcissa? Simples, gente. Porque o valor do cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. E quando ocorrer essa coincidência, a relação que eu devo utilizar para resolver esse exercício vai ser essa aqui, cosseno de x igual a cosseno de α se eu somente ser x igual a α mais k vezes 2π. Agora, o segundo caso é quando ocorre uma simetria com relação às extremidades dos arcos de medida x e α no ciclo trigonométrico com relação ao eixo da abcissa x. Ou seja, quando as extremidades dos arcos de medida x e α são simétricas em relação ao eixo da abcissa x dentro do ciclo trigonométrico. Agora, quando isso ocorrer, o que eu devo fazer? Eu devo usar essa relação aqui, cosseno de x igual a cosseno de α se eu somente ser x igual a α mais k vezes 2π ou x igual a menos α mais k vezes 2π. Aí fica a pergunta, o que nós temos aqui? É uma simetria ou é uma coincidência? Bom, gente. Para saber disso, basta lembrar do seguinte. Os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus não possuem simetria dentro do ciclo trigonométrico nem com relação ao eixo da abcissa x nem com relação ao eixo da ordenada y. Os demais arcos, sim. Mas estes 5 arcos não possuem. Portanto, nós estamos trabalhando com a primeira relação a relação da coincidência entre as extremidades dos arcos de medida x e α. Logo, a relação que nós iremos utilizar para resolver o exercício vai ser essa aqui, cosseno de x igual a cosseno de α se eu somente ser x igual a α mais k vezes 2π. Então, aplicando para o que nós temos aqui, nós teremos cosseno de 3x sobre 2 igual a cosseno de π sobre 2 se eu somente ser 3x sobre 2 igual a π sobre 2 mais k vezes π. Aí, aqui você pergunta, mas calma aí. Aqui diz 2π, porque aqui está k vezes π. Simples, gente. Porque nós estamos trabalhando com o cosseno do arco duplo. Aí você diz, tá, mas o que isso tem a ver? Simples, gente. Este 2π é o período da função cosseno de x. A função cosseno de x tem o período de 2π, mas a função cosseno de 2x tem o período de 2 vezes menor. Então, quando for aplicar a fórmula, você tem que lembrar deste conceito para adaptar. Por quê? Por causa do seguinte, gente. Quando ocorreu aqui a transformação em produto, nós estamos trabalhando com a transformação em produto de um cosseno de um arco duplo. Então, isso vai alterar. Se a função cosseno de x tem o período de 2π, a função cosseno de 2x tem o período de 2 vezes menor. Então, isso vai influenciar no período aqui da fórmula. Então, este período vai cair pela metade, porque eles estão trabalhando com o cosseno do arco duplo. Sempre que você estiver trabalhando com o cosseno do arco duplo ou o seno do arco duplo, isso vai acontecer com o período. Então, atente-se a este conceito. Agora, para continuar aqui resolvendo o exercício, basta isolar o x. Para isolar o x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2 que está dividindo 3x, vou passar para o outro lado. Ele vai multiplicar os valores que eu tenho do outro lado. Então, fica com 2 vezes π sobre 2 mais k vezes π aqui. 3x é igual a 2 vezes π sobre 2 mais k vezes π. 2 vezes π sobre 2 vai dar π. 2 vezes k vezes π vai dar o quê? k vezes 2π. Você pode colocar tanto este 2 aqui na frente do k ou na frente do π. Dá na mesma. Se você botar aqui 2kπ ou k vezes 2π, dá na mesma. Próxima etapa, vou pegar o 3 que está multiplicando x e vou passar para o outro lado. Se desse lado multiplica, do outro lado vai fazer o quê? Vai dividir os valores que eu tenho do outro lado. Então, eu vou ficar com x igual a π sobre 3 mais k vezes 2π sobre 3. Próxima etapa. Tenho aqui este valor para x. Descobri uma parte do conjunto verdade. Tenho que descobrir a outra parte, que é com relação ao quê? Ao cosseno de x sobre 2. Então, tenho aqui o cosseno de x sobre 2 igual a zero. Novamente, por que eu estou igualando a zero? Porque o produto no final é igual a zero. Então, por isso que eu posso estabelecer essa relação de igualdade. Então, prosseguindo. Cosseno de x sobre 2 igual a zero. Logo, vou ter que substituir este zero pelo cosseno de um arco que é igual a zero. Novamente, nós já descobrimos que o arco que nós vamos utilizar é o arco de 90 graus. Por quê? Que ele é o primeiro arco na ordem crescente que tem cosseno igual a zero. Então, vamos ter o quê? Cosseno de x sobre 2 igual a cosseno de arco de 90 graus. Prosseguindo, vamos transformar o arco de 90 graus para radiano, aplicando aqui a regra de 3. Aplicando a regra de 3, vamos ter π sobre 2. Então, cosseno de x sobre 2 igual a cosseno de π sobre 2. Novamente, devemos nos lembrar em qual tipo aqui de situação nos encontramos com relação à equação cosseno de x igual a cosseno de α. Nós encontramos no primeiro caso, onde há uma coincidência entre as extremidades do arco de medita x e α no ciclo trigonométrico em relação ao eixo da abscissa, x. Ou, no segundo caso, onde há uma simetria entre essas extremidades desses dois arcos. Bom, novamente, nós estamos trabalhando com um arco de 90 graus. O arco de 90 graus não é simétrico dentro do ciclo trigonométrico a outro arco, seja com relação ao eixo da abscissa ou ao eixo da ordenada. Portanto, estamos na primeira situação, cosseno de x igual a cosseno de α, sem somente ser x igual a α mais k vezes 2π. Então, vamos ter que cosseno de x sobre 2 vai ser igual a cosseno de π sobre 2, sem somente ser x sobre 2, foi igual a π sobre 2 mais k vezes π. Novamente, por que k vezes π? Porque estamos trabalhando com o cosseno do arco duplo. Se é o cosseno do arco duplo, o que ocorre com o período? O cosseno do arco duplo cai pela metade, porque o período da função cosseno de 2x é metade da função cosseno de x. Novamente, ocorreu aqui um produto, uma multiplicação. Essa multiplicação, o período aqui, vai influenciar no período e vai fazer ele cair pela metade. Se o período da função cosseno é 2π, o período da função cosseno de 2x vai ser o quê? π. Então, ocorreu essa interferência. Então, novamente aqui, a gente chegou aqui, basta isolar o x. Para isolar o x, basta pegar o 2 e passar para o outro lado. Se desse lado está dividindo, do outro lado vai multiplicar. Então, vou ter o quê? x igual a 2 vezes π sobre 2 mais k vezes π. Isso vai dar o quê? x igual a π mais k vezes 2π. Ou, novamente, você pode botar o 2 aqui na frente e botar o 2kπ, dá na mesma. Agora, prosseguindo, eu tenho aqui os dois valores aqui para x. Achei, então, o conjunto verdade. Conjunto verdade ou conjunto solução. x pertence ao domínio ou ao conjunto dos números reais. Tal que x é igual a π mais k vezes 2π ou x é igual a π sobre 3 mais k vezes 2π sobre 3, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, esquece de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.